E aí gurizada, como é que cês tão? Cês tão bem? Olha só onde eu tô mano, eu resolvi sair e ir pra esses aqui, esses já foram meus terrores né, quero ver se eles já se redimiram. Então eu tô aqui no Saga Rush, o Dudocinho, cês tão ligado que eu tô falando? Espero que sim, vale lembrar que isso aqui é o primário de 18 anos, não seja um vacilão, tenha responsabilidade, não joga aquilo que cê não possa jogar rapaziada, estamos entendidos? O meu Instagram tá nos comentários fixado aí, tudo mais, tudo zaz. Então vamos lá mano, que é o seguinte, aqui a gente tem que ir por bônus né, porque jogar aqui assim ó, bem sincero pra cês, não é muito, muito bacana, digamos assim, a gente tem que contar um pouco a sorte. Então o que que eu quero fazer aqui rapaziada? Pegar um bônusão e ver no que vai dar, o que cês acham? Eu acho que dá boa, então mano, Saga Rush tudo ou nada? Vambora, quero ver qual vai ser a fita do Saga Rush aqui cara, esse bagulho aqui é sinistro, porque a gente pode pegar o mundo como a gente pode tomar um belo bambu. Caramba, quase veio né, um skaterzinho, caramba se brilhasse aquele skaterzinho ali rapaz, é o sonho, olha isso aqui, ô mas já tá vindo um sonho aqui, não tá não? Ah, se viesse mais um, hum, ô tá conectando coisa linda, não tá não? Será que eu posso sonhar? Cara, eu não gosto de sonhar muito com isso, eu não quero sonhar, Jô, não, não, não deixa eu sonhar não? Esses finis aqui, deixa a gente sonhar demais né, não parece aquelas balinhas aqui, não parece? Pra mim parece, ou eu só sou maluco? Talvez eu só seja maluco. Enfim, vamos lá, tinha que brilhar mais um skaterzinho pra nós aqui, não tinha não? O skaterzinho é do sonho né, não? Coraçãozinho, qualquer coisa. Não sei, eu acho que, ô, rapaz, gurizada. É isso mano, ô, 370? Eu gostei, tá? Eu gostei, tá? Eu gostei. Quem falou do ursinho? Quem falou do ursinho? Quem falou do ursinho aí? Eu quero que se retire imediato. Como é, amigo? Fala do ursinho, gurizada, gostei demais, mano. Ô, vou deixar pra vocês aí o meu linkzão do Instagramzão, tudo que você precisa saber. Ó, ligado? E também vou tá deixando meu segundo canal, mano. Vai lá, gurizada, ô, pelo amor de Deus. Não seja besta não. Tamo junto então, pesada. Vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like. A gente se vê num próximo vídeo. Então, tchau, obrigado. Tchau, tchau, tchau.